Hoje é dia de foto, bebê Animado, Rodrigo? Eu? É Estão vendo a cara dele Dá um sorriso aí Como você está animado para tirar foto? Estou animado Tirar foto é um sol de 82 graus Vamos ver como é que vai ficar A gente vai fazer as fotos no Parque do Penhasco Dois Irmãos Aonde que é isso? No Leblon, zona sul do Rio de Janeiro Vamos, Leblon A gente andou a barra inteira Já está na barra, né? Pois é Todas as principais da barra a gente andou Fala, galera Chegamos aqui no Parque É Morro Dois Irmãos? Parque do Penhasco Dois Irmãos Parque do Penhasco Dois Irmãos Aqui no Leblon A gente vai tirar as nossas fotos de casamento aqui A gente vai tentar fazer um making-offzinho E eu espero que fique bacana Olha a praia do Lebron ali, ó Vem cá do meu lado E aí, vai ser legal a nossa saia Vai? A gente nunca veio aqui, cara Sempre falou de vir aqui Mas nunca viemos Nunca lembrei que a gente falou que ia vir aqui Ah, ela não lembra de nada? E a gente está esperando o nosso super fotógrafo JR Durão Para tirar nossas fotos Vamos lá Ficou meio... Ficou meio... Ficou meio que nunca quis vir aqui Eu que falava sempre que eu via as fotos Ficou quando a gente procurava coisa para fazer Sempre falei daqui Já estamos aqui já com fotógrafos Estamos preparando tudo aqui para tirar as primeiras fotos Aqui no laguinho, ó Ficou meio que nunca quis ver Ficou meio que nunca quis ir aqui Ficou meio que nunca quis ir aqui E aí Ficou meio que nunca quis ir aqui Ficou meio que a gente vai sair Pessoal, estou aqui com o fotógrafo, o Robson Freire. Segue ele lá, robson__freire, no Instagram. Tem bastante gente lá, no Instagram tem 50 mil, né? Eu ia falar um pouquinho como vai fazer o nosso ensaio aqui. Hoje nós vamos fazer um ensaio pré-wed, né? Dos casais aí, que daqui a pouquinho está se juntando aí, né? É. Olha aí, né, aqui. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter um material bem bacana aí pra vocês. Isso aí, segue lá, hein? Robson Freire. Vambora. Deixa eu dar uma pose aqui assim. Já fizemos a primeira rodada aqui. Partindo, faço um cantinho à noiva, se abana. Tá calor até, mas nem tanto. Não, aqui tá bem próximo. É, a gente pensou que fosse tá... Se fosse derreter, mas não. Aqui a gente pode fazer algumas. Por exemplo, vocês aqui, ó, descendo, né? Aí vocês vão, como se estivesse passeando naturalmente. Aí pode tá olhando pra frente, normal. Sempre com uma expressão bem alegre, bem feliz. De repente, um olhar, né? Um olhar um pro outro, né? E uma brincadeira. Então, de repente, no finalzinho, pode ser uma brincadeira. Tipo, dar um beijo do nada, assim, ó. De mão dada, assim, ó. Fazer aquele beijo que você se joga, assim, pra beijar, assim. Bem interessante. Tá. Fica bem legal. Uma coisa divertida, né? Pra sair um pouco do comum. Aqui lá de baixo eu vou pegando vocês. Vários momentos. Posso também fazer uma aqui, ó. Pode ser começar com essa. Vocês sentados aqui namorando. Normalmente, não precisa estar se beijando, nada não. Você tá aqui, curtindo, namorando, vai conversando, assim, mas bem pertinho um do outro. Tá. Tá. O resto eu me viro. Agora a gente tá indo tentar pegar uma foto ali no pier, que ali pega a praia, ó. Praia do Lebrão. Olha pra cá. Olha a praia lá. Fica aí, fica aí. Se prepara com o visual do Rio de Janeiro. Cristo Redentor, lá em cima. Jockey. Fizemos umas fotos aqui que ficavam sensacionais, cara. Vocês tem que ver. Segue lá o fotógrafo, lá no Insta. Mostra o Facebook. Ficou muito maneiro essas fotos aqui. Pegamos a casa do Luante ali, ó. Luante mora... Luante mora por ali, ó. Deu uma hora aqui, estamos sendo expulso do parque. Valeu, gente. Valeu pela força. Agora a gente, daqui a um mês, tá pronto. Daqui a uns três dias aí, eu tô te mandando a prévia. Aí a gente, vocês escolhem aí o que vocês querem fazer. Se vocês quiserem depois fazer alguma coisa lá pra decoração, pra fazer alguma banner, alguma coisa, só escolha a foto pra gente mandar fazer, que ainda dá tempo, né? Dá, dá. Aí vocês veem o que vocês vão fazer com essas fotos. A gente quer fazer uma foto pra divulgar pro pessoal. É, a gente quer pegar algumas fotos pra... Fazer tipo o Save the Date. Save the Date já foi. É que a gente vai fazer o site. A gente vai montar o site do casamento, vai botar no Instagram, fazer o vídeo do YouTube. Não, mas eu digo assim, que de repente, se vocês vão botar a TV lá, pode fazer um clipe que vai estar passando. É legal, a galera se amarra, cara. O pessoal que não vai pra pista, fica sentado ali, fica curtindo ali as fotos, é legal. O pessoal usa muito isso. Aí pode botar em dois pontos, três pontos diferentes lá. E fica exibindo a noite toda, fica em looping, né? É maneiro, porque as fotos ficaram muito boas. Pessoal, segue lá em Robson Freire. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.